Bem, pessoal, o primeiro caso da AERES confirmado aqui em São Paulo. Eu vou explicar um pouquinho o impacto disso. Vamos lá, só para vocês não confundirem. A gente já voltou à nossa vida normal, as pessoas estão circulando pelo mundo, e obviamente Brasil, em especial a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, circula muita gente do exterior. Então era mais do que esperado. Se uma subvariante domina os Estados Unidos, domina vários países da Europa, ela ia chegar aqui, ninguém tinha dúvida disso. E o que acontece? Para vocês não confundirem. O primeiro caso foi anunciado, porque o vírus é o tempo todo coletado, quando a pessoa faz o teste, e aí vários órgãos fazem avaliação genética para ver que tipo de variante ou subvariante está dominando aqui. Então quando a OMS anunciou há poucas semanas essa nova variante de interesse, ela manda um comunicado de como você identifica. Porque quando você faz o teste, só te diz se você tem Covid ou não tem Covid. não está dizendo a subvariante, não diz nada disso. Depois eles pegam essas amostragens e fazem testes. E agora foi identificado. Ou seja, é muito provável e muito possível que essa subvariante L já está rodando no Brasil há algum tempo. Claro que não foi identificada previamente, porque não havia uma avaliação genética específica para isso. E agora a gente identificou e muito provavelmente ela vai dominar sim. Porque foi o que aconteceu nos outros países. Então os Estados Unidos aumentou o número de casos, o mundo todo aumentou o número de casos a mais de 80%. Coisa boa da era, se vocês entenderem. Apesar dessa parte ruim de aumentar muito o número de casos, reduziu a mortalidade. Então parece uma subvariante que não traz grandes gravidades. Nos Estados Unidos é uma coisa meio que parece contrassenso, mas não é tanto, porque aumentou a internação. Só que claro, muito mais gente está pegando. Então a gente ouviu e viu esse aumento de número de casos e aumento também de internação. Mas uma redução importante da mortalidade. Então pelos sintomas a pessoa acaba procurando um hospital, mas não teve tanto, tanto impacto na mortalidade. Então esse aspecto é muito relevante e muito bom. É desesperador isso que ela chegou no Brasil? Não, é um cenário mais do que esperado. O que a gente vai ter que ficar atento agora? É importante. Teve sintoma? Faz o teste novamente. Deve aumentar o número de casos. É importante a gente saber quem tem e quem não tem. Você fazer a proteção, utiliza a máscara, se está com sintoma gripal. Se você não tomou, a informação mais importante desse vídeo, não tomou a dose da bivalente, vai tomar. O Brasil está vergonhoso, só 15% da população adulta tomou a dose da bivalente. Precisamos aumentar urgentemente esse número. Coéreo chegando, aumento o número de casos. Ah, Júlio, mas a bivalente não foi feita para eles. Na verdade, sim, mas foi feita para a Úmico. E ela é uma descendente da Úmico. Então, claramente, quem está vacinado com a bivalente vai ter uma proteção melhor. Porque ela é mais específica. Então tem muitos pontos em comuns das Úmicos antigas, obviamente, com essa que é descendente dela, com essa. Então vai tomar sua vacina. E provavelmente, que aí talvez se preocupe mais, vão chegar as outras subvariantes que estão chamando muita atenção. até provavelmente levar um escape, tanto vacinal como de quem já pegou a Covid, tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou tentar responder. apoii a sua família aí. E aí